Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Carolina Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. E no vídeo de hoje eu venho com uma dúvida de muitas vítimas e sobreviventes para esclarecer para vocês. Narcisistas, eles podem ter mais de uma vítima principal, uma vítima primária, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Portanto, se você se identificou com esse assunto e gostou desse assunto, deste tema, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo do canal. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem também o like aí de vocês para ajudar o canal a crescer. Bom, pessoas maravilhosas, muitas vítimas sempre colocam que vítimas primárias, elas acreditam que vítimas primárias são apenas as esposas, os maridos, os namorados, as namoradas, os noivos, as noivas do narcisista ou da narcisista. E que muitas acreditam que eles só têm uma vítima primária, mas não é bem assim que funciona. Narcisistas patológicos e perversos são viciados em suprimento narcísico. Então, por exemplo, eles sempre estão à caça de suprimentos por aí com várias vítimas. Tem alguns fatores que vão determinar se aquela vítima vai ser colocada como vítima primária ou vítima principal. Existem dois fatores aí que podem transformar uma pessoa em uma vítima principal do narcisista. O primeiro fator é a proximidade que essa pessoa tem com o narcisista patológico. Então, vamos supor que essa pessoa é a namorada, o namorado, a esposa, o marido, quer dizer, é uma pessoa ali que convive com o ser das trevas, porém, também pode entrar aí como suprimento primário uma mãe, um pai ou até mesmo um filho. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não necessariamente que a pessoa tenha que fazer um par romântico com o narcisista para ser uma vítima primária. Basta aquela pessoa ter uma intimidade maior com o narcisista ou com a narcisista e eles verem que há uma grande quantidade de suprimento que eles podem tirar daquela vítima que ela pode também aí se tornar uma vítima principal, uma vítima primária. Narcisistas, eles são completamente dependentes de suprimento narcísico. Então, se eles veem que aquela vítima, ela tem muito suprimento para oferecer e ela tem ali uma grande abertura para oferecer bastante suprimento, então, é nela que eles vão grudar. E aí, ela acaba se tornando aí uma vítima primária, uma vítima principal, tá? Eles podem, sim, ter mais de uma vítima primária. Eu conheço narcisistas que têm duas ou três vítimas primárias, por exemplo. Tem a esposa, tem a mãe e tem a filha. O monstro é esse caso aí, mais ou menos, tá? Então, eles podem ter mais de uma vítima principal. Então, quando não está tirando o suprimento de uma, vai ali e tira o suprimento da outra vítima principal. Então, eles podem ter mais de uma vítima. Que eles coloquem ali no topo. Que eles apresentam para a sociedade. Então, não é difícil da gente ver o narcisista casado apresentando a esposa, apresentando a filha, apresentando a mãe. E são todas ali suprimentos primários. Como também, por exemplo, o narcisista, vamos supor, que ele é uma pessoa solteira, solteira entre aspas, né? Ele vai ali e não assume ninguém para a sociedade. Tem muitas vítimas que até perguntam. Carol, nossa, ele está namorando comigo, mas ele não me assume nas redes sociais. Ele não coloca uma foto nossa. Então, ele está com aquela vítima nova. E eu sei que ele está com ela e não posta uma foto dela para mostrar para as pessoas. É que, provavelmente, essa vítima não foi colocada como vítima principal, como vítima primária. E, às vezes, nesse caso, o narcisista, ele pode ter a mãe, um filho, uma filha, um pai, uma irmã, um irmão, como vítima principal. Que é onde ele vê que tem uma maior quantidade de suprimento e tem uma maior facilidade de ele tirar suprimento. Por quê? A vítima principal, ela também é escolhida por ser servil. Quanto mais manipulável essa vítima for, ela tem mais chance de se tornar uma vítima principal. Narcisistas, eles investem em vítimas transicionais, que são aquelas que se chocam de frente com eles, por tempo que não é muito prolongado, por tempo mais curto. E eles não têm a intenção, ainda que eles falem para a vítima transicional, encham a vítima de promessas vazias, de que eles vão casar com ela e ter filhos e tal, eles não têm essa intenção realmente. A vítima transicional, ela é uma vítima temporária e alguma das vezes ela é uma vítima secundária e ela não sabe. Às vezes o narcisista tem outra pessoa, às vezes a vítima primária do narcisista é a mãe, como eu falei aqui, ou um filho, e a vítima transicional, ela acaba se tornando uma vítima secundária. É uma vítima que ele não tem intenção de transformar em primária. Ela está ocupando um espaço durante um curto período de tempo. E muitas das vezes ela não sabe disso porque o narcisista, ele chega nela e fala que eles são namorados, que eles são noivos. Tanto que quando a vítima primária, ela deixa de ser manipulável, ela começa a descobrir os podres do narcisista, da narcisista, e ela começa a confrontar, quer dizer, ela começa a abrir feridas narcísicas nesses seres, eles já começam a planejar o descarte dessa vítima. Narcisistas, eles têm uma grande facilidade de colocar uma vítima no lugar da outra, porque eles não têm nenhum elo emocional com as vítimas. Por isso que nós vemos várias histórias por aí de vítimas que foram trocadas por outra, da noite para o dia. De vítimas que têm filhos e que eles nunca mais quiseram ver os filhos, por mais que eles gritassem aos quatro cantos que amassem esses filhos. Narcisistas que nunca mais viram o pai e a mãe, porque a mãe deixou de ter dinheiro, a mãe deixou de dar suprimento residual para o narcisista. Ou a mãe disse não pela primeira vez para o narcisista. Então, nós vemos várias histórias assim. Eles têm uma grande facilidade de colocar uma outra pessoa no teu lugar. E essa pessoa pode ser o quê? Uma outra vítima primária, ou então, uma vítima secundária, que ele vê que é mais servil, ou que tem bastante suprimento residual, alguma coisa que sirva ali naquele momento para que ele coloque no seu lugar, como vítima primária. E tem alguns que colecionam várias e várias vítimas primárias, dentro da família, num círculo de amizades, ou até mesmo em relacionamentos também. Tá? Então, de qualquer maneira, independente, se você for vítima primária, secundária, terciária, vítima de verão, de inverno, de primavera, eles só se aproximam para sugar. Não há sentimento. A questão é que a vítima primária é aquela vítima ali que ele bate carteirinha todo dia, né? Bate cartão todo dia, a todo momento, toda hora. Então, ele está ali sempre por perto. É aquela vítima que eles vão apresentar para a sociedade. É aquela vítima, vai, que eles vão oficializar alguma coisa. E oficializar pode ser o que? Ah, ela é minha mãe, ela é minha esposa, ele é meu filho, ela é minha filha. Então, pode ter aí, sabe, várias nomenclaturas que eles usam, porque é o que a sociedade utiliza, mas que eles não sentem. A partir do momento que o seu suprimento começar a falhar, ele coloca uma outra vítima primária no seu lugar. Já as vítimas secundárias, geralmente, são reservadas para aquelas vítimas que eles não têm muita intimidade, ou que são vítimas que têm um suprimento para oferecer momentâneo. Geralmente, vítimas aí de personalidade transicional, que são aquelas vítimas que vão se chocar de frente com eles abrindo várias feridas narcísicas. Também podem ser colegas de trabalho, amigos, vizinhos, pessoas conhecidas. Eles vão ali, tiram o suprimento e vão embora. Já a vítima primária, eles sempre estão no pé tirando o suprimento até não restar nada delas. De qualquer maneira, pessoas maravilhosas, não assentem ser suprimento de narcisistas. Eles não têm amor e a mínima consideração por vocês. Vocês estão sendo usados. Independente de que posição você esteja, que seja primária, secundária, terciária, ou por aí vai, quando você não servir mais, é tchau. E como eles não têm memória afetiva, e eles não sentem amor, eles não conseguem sentir amor, a hora que você não servir mais, eles vão colocar outra ou outro no seu lugar, assim, ó, como se você nunca tivesse existido. Então, não aceite passar por isso. Percebeu que essa pessoa tem os traços, os comportamentos, ou então você acredita que realmente ela é uma narcisista, ou ele é um narcisista, pule fora, porque você já sabe que dali não tem futuro. E ainda que essa pessoa queira te transformar em vítima principal o resto da vida, você vai comer o pão que o ser das trevas amassou e cuspiu, e que ninguém merece passar por isso. Tá? Então, sim, eles podem ter mais de uma vítima primária, eles podem ter várias vítimas, tudo depende muito do suprimento que essas vítimas têm a oferecer e do quanto elas são vulneráveis e manipuláveis. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui, gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você queira agendar uma consultoria particular comigo, me envia um e-mail para narcisista sem a máscara, arroba de e-mail, ponto com. Não esqueça de sair do vídeo e deixar o like de vocês, por favor, hein? Vamos ajudar aí o canal a crescer e deixem os comentários aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês já conheceram narcisistas que tinham mais de uma vítima primária? Deixem aqui para mim nos comentários. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês conhecerem o meu curso Relacionamento com Narcisista com um link que vai direcionar vocês para uma aula gratuita para vocês verem como esse curso é maravilhoso e como esse curso funciona. Então, não percam tempo. Vão na descrição do vídeo agora mesmo conhecer a aula gratuita sobre os tipos de narcisistas que eu ofereço nesse curso. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!